Então, e aí, eu fiz aquele outro vídeo pra vocês lá sobre o Nextcloud, né? E fiquei encucado com aquele negócio lá da VM não funcionar, porque não tava funcionando, o que aconteceu. E eu fiz mais testes, e agora funciona. Ou seja, o vídeo passado com toda aquela trabalheira... Bom, se você quer fazer a coisa do seu jeito, se você quer personalizar mais pro serviço e tudo mais, você pode fazer como tava naquele vídeo. Teoricamente, esse jeito, até onde eu posso ver, também é um Linux qualquer, bom, um Debian, né? É uma coisa baseada no Debian. E você pode trabalhar nesse maneiro também, não tem desktop environment, até onde eu sei. Eu não testei muita coisa, só fez funcionar aí fim de conversa, então eu não sei qual a extensão do sistema operacional nessa máquina, mas funciona como um VMware, perdão, VMware, ó, como o Nextcloud, no VirtualBox. E é isso que a gente precisa, pelo menos pra esse vídeo, né? Eu não sei se é a sua solução. Então, bom, eu tô aqui, então, no site do Nextcloud. Vamos baixar a máquina virtual, que ele já tem pronta ali, vamos instalar e configurar ela, tá? Dessa vez eu não vou ensinar como configurar no celular, vou ensinar como configurar no computador, como você instala no computador a alguma... o cliente pra poder fazer a conexão, né? Pra poder sincronizar os dados. Mas, se você precisa de ver como instala no celular, dá um pulo no outro vídeo, vai tá na descrição aí, pra você poder ver lá no finalzinho como é que faz pra configurar no celular. Então, solta a vinheta e vamos nessa. Bom, e estamos aqui, né, no site do Nextcloud. Então, eu vou vir em GetNetCloud, Server Packages, como sempre, como foi da outra vez, pelo menos onde eu já mostrei pra vocês. Em Appliance, vocês vão fazer o download da VM, tá? Obviamente, eu já baixei a VM, eu já tenho ela aqui, bonitinha. Vai ser essa VM aqui, Nextcloud-VM.OVA. O que eu faço com isso, Luciano? Essa parte ainda é simples, ainda é fácil. A gente vai abrir, então, a nossa VirtualBox. Então, nesse caso aqui, se você tem a roda no Linux, Windows ou o que seja, vai funcionar da mesma maneira. Eu imagino que pro Mac também vai ser igual. E aí, nós vamos vir aqui, então, em Arquivo, Importar Appliance, tá? Então, dessa vez, a gente não vai criar a máquina virtual. Nós vamos importar um appliance. Eu venho aqui, então, e seleciono o Nextcloud-OVA. E dou um Next aqui. E agora, ele tá me mostrando as configurações dessa máquina virtual. A gente pode fazer algumas coisas, se você quiser, pra personalizar aqui, pelo menos dentro do VirtualBox, que é trocar algumas coisas aqui. Por exemplo, aqui, o nome dela. É o nome que vai aparecer aqui no cantinho. Então, é só pôr o Nextcloud-VM. Deixar VM. Eu vou deixar só com 1GB, porque não precisa de muito mais que está fazendo testes com a minha. Ela não chegou a passar de 1GB trabalhando aí até então. Número de CPU também eu vou deixar só 1. A minha tá só com 1. E esses outros 3 aqui de baixo, eu só vou trocar de lugar pra salvar aonde eu quero que salve, né? Então, por exemplo, eu fiz uma pastinha aqui dentro pra colocar. E eu vou mandar esses 3 arquivos pra lá. Os 3 arquivos são o primeiro e o segundo ali. Esse SVMD casa aqui diz que 1 disco 2 são os 2 discos que a máquina vai ter. Essa máquina vai ter 2 discos virtuais. E aí, o terceiro são os arquivos do Dropbox mesmo, tá? Por que 2 discos virtuais? Eu comentei lá no primeiro vídeo que a gente não fez, mas que tinha uma opção e que era aconselhável colocar os dados em uma partição separada, colocar os dados fora daquela pasta do var www.html que vem pro padrão quando você instala manualmente, por várias questões. Primeiro, a segurança, né? Pra não acessarem essa pasta da internet, né? Eles podem tentar adivinhar a URL e acessar essa página, caso você coloque isso na internet pra poder acessar de fora de casa. O que a gente não fez, também no primeiro vídeo, não vai fazendo isso também. O segundo motivo é no caso de falha de HD. Então, também é uma questão de segurança, mas nesse caso de preservação de dados, não de vazamento de dados. Que é, teoricamente, se você fosse fazer uma máquina real, teriam 2 HDs. E no caso da máquina virtual, você pode deixar, por exemplo, o primeiro HD que vai ser menor, que vai ter ali só a imagem de sistema operacional, em um HD. E a maior, a maior imagem, né? Que é o maior HD aqui e tudo mais, você vai deixar no HD separado. Primeiro, por questão de espaço também. Segundo, por questão de estar em outro disco. Porque caso o primeiro do SEO fale, você já tem os dados, né? E aí, por exemplo, for usar um hide, você pode fazer o hide só do segundo disco, por exemplo. Onde está esse segundo disco aqui que estão os dados. Enfim, a história é essa, né? E aqui embaixo também eu vou colocar a pasta padrão da máquina lá na nossa pastinha. É só eu deixar tudo lá dentro pra ficar organizado, né? Ficar mais bonitinho, tá? E mais nada aqui. E vou clicar em importar. Essa parte agora não demora muito. Demora aí um pouquinho, tá? Embora na instalação, a hora que você ligar a máquina virtual, vai demorar bastante. Vai iniciar um monte de vezes. Por exemplo, primeiro, algumas, acho que é primeiro, não sei, mas enfim. Uma das vezes ele vai setar o seu IP fixo e vai pedir pra reiniciar. E depois disso, ele vai estar um monte de coisa. Vai baixar uma pancada de coisa. Então, demora um pouquinho, sim. Enquanto ele tá baixando e atualizando. Principalmente atualizando. Eu até fiz isso ontem. Então, hoje eu creio que vai bater o mesmo comportamento ainda. Atualizando, ele vai baixar um monte de coisa nova. E são alguns tipos de atualizações de programas que tem um script perguntando se você quer fazer isso ou aquilo. Vocês vão ver quando chegar lá. Então, é uma coisa que demora. E a chatice aí tem que ficar perto pra poder ficar vigiando. Se não, fica parado. Por exemplo, a minha ficou parada em 90% e poucos por cento horas. Eu tava renderizando um vídeo e achei que não tinha processamento suficiente pra tudo. E depois eu percebi que eu tinha que responder lá o script, né? Pra poder continuar. Mas, bom. Funciona. É muito mais fácil que o primeiro vídeo. Muito mais fácil de instalar. E, bom, assim que voltar, assim que terminar aqui, eu volto pra poder mostrar pra vocês o quão mais fácil é. Bom, acabou. Bom, acabou. Aquelas jogador simplesmente desaparece. Se você não ficar atento aqui, você pode acabar sendo até enganado. Mas, enfim. É só porque o meu tema de cor também tá frio aqui. Ela apareceu aqui embaixo. Tá vendo o Nextcloud ali. E agora eu vou iniciar ela. Depois que ela já vai assumir. Depois que acabar tudo. Pra gente poder começar a configurar a máquina virtual. Mais uma vez lembrando, não tem interface gráfica. É só moda o texto. Mas também não vai precisar de fazer muita coisa, quase nada. Tudo é um... Tem um scriptzinho rodando aqui. Então tem tudo uma perguntinha bonitinha. As coisas perguntando pouco a pouco. O que você quer fazer ou deixar de fazer. Então, não é difícil, tá? Inclusive, eu nem cheguei a mexer na janela pra tirar desse formato. Porque basicamente, literalmente, não me importa muito. Correto? Vamos esperar então eu terminar de iniciar aqui. Vou fazer um timelapse aqui correndo pra vocês. E... Ah, já foi. Aí em cima tá lá, ó. NcAdmin e Nextcloud, né? Usuário e senha. Então vamos pôr NcAdmin. Ah, porque tá piscando ainda, né? Só dá um enter que aparece, ó. Eu não sei porque isso acontece não. Mas enfim, NcAdmin. A senha é Nextcloud. Vem pro padrão. Eu acho que eu digitei errado. NcAdmin Nextcloud. Agora foi. Ah, primeira coisa que ele te pergunta é pra trocar a senha do NcAdmin. Então, eu vou trocar aqui. Ah, primeiro você põe a senha pra poder rodar o script, eu acho. Não sei. Vamos ver o que ele tá fazendo. Não me lembro. Esse aqui também pede pra trocar a senha, tá? É, primeira coisa. Ele fala que ele não consegue pegar um endereço por DHCP. Vamos só conferir. Quando eu fiz isso aqui eu achei que ele tava estranho, mas eu fui conferir e tava certo. Só conferir, tá? Vamos ver aqui em configuração. Pode deixar ela ligada, não tem problema. Vamos vir aqui em rede e ver duas coisas. Bom, essas outras coisinhas aqui. Se a placa está em modo bridge e se tá na interface correta. Ou seja, a interface aqui do host da sua máquina. Então, tô usando Wi-Fi. Essa é a interface mesmo. Então, se está certo, beleza. É isso mesmo. Eu vou dar um OK. Ele vai me falar pra eu pôr em P manual, tá? Blá, blá, blá. Um monte de besteira. Tá conectado via SSH? Não, não estou. Porque ele diz o seguinte. Se você vai trocar o IP, pode ser que a hora que ele troque o IP e reinicie o serviço de SSH, a conexão caia. Então, ele pede pra você estar conectado diretamente na máquina. Diretamente na máquina virtual. E não por SSH, nem uma coisa do gênero, tá? Que não dependa da rede dessa máquina, porque ela vai cair. Então, eu tô dizendo que não, não estou. Ele me pede pra escrever o meu IP. O IP que eu quero. Então, eu vou pôr aqui o 92.08.1.55. Pede pra pôr a máscara de subrede também. Pra quem não sabe, você pode pôr o barra 24 pra marca de subrede. Essa máscara de subrede barra 24 é que era 255, 255, 255, 0. Então, se for, tipo, dois zeros no final seriam 16, por exemplo. E por aí vai, tá? Só precisa entrar nessa conversão aí. Mas, via de regra, provavelmente vai ser 24. Ele pergunta se o seu IP tá correto. Sim. E agora entra o gateway padrão, o 92.168.1.1. Eu acho que você pode só dar Enter, se fosse esse. Mas é esse mesmo que eu quero. É isso aí. E agora ele pergunta aqui o seguinte. É o seu servidor de DNS. Você quer acertar o seu servidor de DNS? Eu vou pôr sim. Olha só, a gente pode pôr aqui várias opções fáceis pra vocês lembrarem. 1, 1, 1, 1, 4, 4, 4, 4, 4, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 8, 8, 8, 4, 4, 4, tá? São todos servidores. Por exemplo, o 1 é do Cloudflare. Esse 9 aqui é do... Como é que é o nome que ele dá aqui que eu não lembro, que eu não conheço? Não sei, mas o 9, 9, 9, 9 é um outro tipo de servidor de DNS. O 8 e o 4 são do Google. Então você pode pôr basicamente o que você quiser, tá? Lógico, 1, 1, 1, 1, 1, 1, por exemplo. Tá correto? Sim, tá correto. Você quer colocar outro? Não, eu não quero não. Então eu vou escrever noni. Se você quiser, pode pôr outro também. Então, por exemplo, vamos colocar 9, 9, 9, 9. E pronto, a gente conversa. Tá correto. E aí está. Vai confirmar os dados aqui. Agora é o seguinte, não espera não. Ele tá falando pra você que você tem que apertar o Enter caso a configuração seja correta. Caso contrário, espera. Então, tá correto. Eu vou dar o Enter antes que acabe o tempo. E agora ele já acertou a configuração. Vamos ver se ele vai reiniciar agora. Eu pedi o password agora. Mas ele vai pedir pra tocar o password também. Só confundir a ordem dos tratores aqui, que é o Enter do Viaduto. Mas enfim, vamos ver. E tá aí. O IP foi acertado. Eu vou dar um OK. Estamos online. Tá, ele falou que tem que ter 2 GB de RAM pra instalar. Não tem problema. Use seu próprio risco. Enquanto ele reiniciar, tá, ele parou aqui. Se não é uma questão de vocês, vocês não trocarem. Mas enfim, a minha máquina que eu fiz, tá, tá com 1 GB de RAM. Acho que tá com 1,5, não sei. Vamos desligar aqui. Vamos vir aqui configurar. Vamos trocar. Vamos aumentar a memória RAM. Não tem problema, não. Vamos dar um OK. E vamos iniciar de novo. Sinceramente, eu não tinha chegado a mexer nisso quando eu fiz o teste a primeira vez. E não sabia isso ia acontecer, mas enfim. Ela vai reiniciar e vai voltar a executar aquele script, tá. Só que essa primeira parte do IP não vai acontecer de novo. Visto que agora ele tem o IP fixo, já tá acertado. Ela vai tentar conectar na internet e vai conseguir. Então essa parte vai ser pulada. Como se a gente estivesse continuando onde a gente parou de instalar, tá. Vamos fazer o login de novo. Mais uma vez aqui ele entra e desuniu só pra aparecer. É next cloud. E pronto. E pronto. De novo. E agora ele vai voltar a rodar o script pra instalação. Bom, aqui ele tá dizendo que ela é feita pra usar dois discos, a partição tal e não sei o que. Só tem um OK mesmo. E pede pra gente selecionar a opção. Essa é uma máquina virtual já automática. Ela já tem duas imagens de disco pré-criadas. O que a gente vai fazer é o seguinte. Põe no disco automático a primeira opção aqui. Porque ele já vai criar as dois discos, configurar a altura e tudo mais. Em vez da gente mesmo fazer. Não vejo por que não. Se a gente quiser diminuir ou aumentar o tamanho dos discos depois, não é difícil. Você pode fazer. E enfim. Vamos lá aqui então. Vou dar um OK. E deixa ele rodar o script aí. Ele tá dizendo que vai ser formatado os discos todos os dados vão ser perdidos. Mas são discos virtuais que eu acabei de criar que já veio na máquina e enfim. Não sei nem o que tem dentro se é que tem algo dentro daquele arquivo. Mas vamos lá. Dá OK. E espera mais um pouco. Mais um OK. Se ele tá mostrando só os discos, né? Enfim. É muito OK pra minha cabeça. Um trem que é pra máquina virtual. Não sei se tem como usar essa aqui em outro lugar. Bom, olha só. Ele quer saber qual é o servidor de DNS que você vai usar. Como eu tinha dito lá. O Quad9 é... Chama Quad9. O CloudFair é o 1.1. Vamos pôr aqui então... É... Vamos pôr o local gateway aqui. Pode ser. Pode ser o CloudFair. Qualquer um vai funcionar aqui. Então vamos pôr. Na verdade no meu teste eu tentei... Eu... Deixei o Quad9 mesmo. Porque enfim... É... Aqui a questão é o seguinte. Servidores DNS eles costumam fazer log do que você tá pedindo como DNS lá. Por aí das páginas que você acessa. Coisas do gênero e etc e tal. Então o CloudFair é a grande propaganda de não manter log. De não ter interesse nisso. De não fazer isso. Eu não conheço o Quad9. O CloudFair eu ouvi falar muito. E o seu próprio operador vai ficar sabendo. Mas isso aí não muda nada. Porque a operadora vai saber do mesmo jeito. Passando por... Por CloudFair o Quad9. Tá? Vamos dar um ok aqui. Mais uma vez. Ah... Ele tava explicando pra gente que... Se você quiser fazer download mais rápido é melhor pegar um espelho mais próximo de você. De um geolocalização. Ah... Você quer fazer. Se quiser pode fazer sim aqui. Colocar o espelho do Brasil ou da onde você estiver assistindo. Eu poderia pôr o da Espanha. Mas eu vou pôr não. É... Não creio que a gente vai ficar atualizando todo dia. Pra poder ser um problema. E quando tiver que atualizar. Um pouquinho a mais que esperar. Grandes diferenças. Até mesmo porque pra dentro de casa não tem essa urgência toda, né? Eu vou pôr. Um pouquinho a mais que esperar. Bom, aqui é o momento que ele pede pra gente trocar a senha do NCE Admin. Pra questão de segurança. A senha é padrão, né? Então tá bom. Vamos colocar a nova senha aqui. Tá pedindo pra apertar uma chave pra trocar o user de Admin pra NEST Cloud. O Tão tá pedindo pra colocar o novo usuário, tá? Do NEST Cloud. Vamos colocar então... Opa! Eu cliquei aqui no TOT Pad. NEST Cloud. Vou chamar NEST Cloud. O usuário. A senha... A senha qualquer eu coloquei aqui. Só pra gente fazer o teste. Pede pra gente colocar aonde a gente tá. Diz ele que vai configurar uma pancada de coisa aí. De acordo com a região, os horários, etc. Eu acho que aqueles locais vão ser configurados agora. Password trocado. Rede configurada. Agora a única coisa que eu acho que vai sobrar aqui vai ser o upgrade que ele vai fazer do sistema, né? A atualização do sistema pra poder deixar o sistema liso, atualizadinho. Não sei se é agora ou se reinicia antes. Mas veremos agora até onde vamos esperar mais um pouquinho, tá? É, então nesse upgrade aqui ele tá falando que... O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? Não... Eu não falo qual pacote que é, mas eu não tô perguntando pra vocês verem aqui. Eu acho que esse MOTD aqui, News Timer, enfim. Ah, esse pacote específico aqui, ele tem no script de atualização aí essa pergunta pra saber se você quer realmente manter... A versão nova, a versão sua, o D pra ver a diferença de versão e o Z pra abrir um shell pra você poder fazer... Bom, sei lá o que. É, no nosso caso aqui eu vou colocar Yes. Na verdade eu vou pôr Yes pra todas essas perguntas que apareceriam aqui. Eu acho que aparece mais uma ou duas vezes ainda. Mas vamos ver. A gente vai comentando quando aparecer. Se você tá com o sistema há muito tempo... E como a gente tá setando agora, eu não vejo muito problema. Se você tá com o sistema há muito tempo e você não quer atualizar por medo de que a nova versão possa ter alguma incompatibilidade, coloque não. Mas como eu tô instalando agora, nem mesmo terminei de ligar pra testa, talvez funcione, que atualize logo. Porque se der problema, se der erro, que já deu o erro logo pra gente poder saber que na próxima tentativa não tem que atualizar. Mas pelo menos com os testes de ontem não vai ser o caso. Eu coloquei sim pra todos e funcionou. Mais uma vez. Vou dar o Yes aqui. Deixa eu ver se eu mostro que pacote que é. O que é que é? É o SystemD ResolveD.conf Ah, isso aqui eu acho que é pra rede. Não sei o que é o certo, mas acho que é o Resolvedor DNS, alguma coisa assim. Mas enfim. Sim. Atualiza pra uma versão mais nova. Eu tava vendo aqui, pessoal. Isso aqui aparentemente é baseado no Ubuntu. Bom, ele tá aí, ele terminou de reiniciar. Então eu iniciei a Admin. A nossa senha nova que a gente trocou. Fez o login. Eu nem precisava ter feito o login. Bom, já tá feito o login não, mas o IPv4 nosso então é o final 5.5. Correto? Ele acabou. Ele só dá esse último prompt aqui. Se você quer remover esse prompt, ele explica. Vai lá nesse lugar aqui, apaga o Home, NC Admin, ou Compra DSH. Mas enfim. Eu acho que isso aqui é só um prompt de bem-vinda. Se você fizer login na máquina, que não precisa. Mas, bom, vamos lá. 9, 2, 1, 6, 8, 5, 5. E, voilá. Abriu. Tá? Só que não. Mas não é isso, Luciano. Não. Aqui eu tô só explicando pra você que você tem que vir aqui pra poder fazer funcionar. E avançado. E para não seguro. Porque não é HTTPS. Embora ali atrás fala HTTPS, mas não é. Nosso nome de usuário, então, ficou em Nextcloud. Não foi? E a senha era essa. E login feito. Bom, eu vou criar os usuários aqui rapidinho. Eu vou mostrar essa parte aqui. Embora não vai instalar no celular o que tá no outro vídeo. Eu vou deixar na descrição e é fácil. Eu vou instalar hoje no computador, na máquina virtual, pra conectar aqui. Então, primeira coisa, vamos vir aqui no cantinho. Vamos vir aqui em configurações. Só vou mostrar pra vocês algumas coisas rapidinho aqui. Você pode preencher isso aqui. Eu coloquei o e-mail aqui porque eu tinha que se esquecer a senha do meu. E embora eu recuperei de outra maneira, recuperei porque não tinha o e-mail aqui. Diz ele que enviaria o e-mail com a senha. Eu não sei se vai enviar, se vai chegar, mas enfim. Coloca, por acaso, funcionar. Pra trocar a senha aqui, pra ativar os fatores, o que eu aconselho a fazer é aqui. E depois disso, eu acho que não tem mais nada de importante aqui não. Lógico, tem que ativar os fatores aqui também, tá? E aí, voltamos aqui e vamos em usuários. Dentro de usuários, eu vou criar, então, um grupo. Vou criar o grupo do Garcia Explica, pra gente poder fazer aqui, né? E dentro do Garcia Explica, eu posso pôr um usuário. Aliás, posso criar um usuário. Vou criar o usuário Garcia. Garcia, de novo. A senha... Deixa eu colocar diferente. Deixa eu colocar... Assim. O e-mail não precisa. O grupo que vai fazer parte, o Garcia Explica, né? Ela pode pôr no admin, ela pode pôr os dois, tá? Ou pode pôr só um. Se você quer que essa pessoa seja administradora do grupo, você pode pôr aqui. Ela vai ser administradora desses grupos tais aqui. Os que ela pertence. E a cota da pessoa é a quantidade de dados que ela vai poder colocar aqui. Então, vamos pôr esse, por exemplo, cota padrão. Limitar, tanto faz. O que você quiser. Dá o vezinho aqui e tá criado. Então, mais uma vez. Explica. Explica. Por que eu ponho duas vezes isso aqui, Luciano? O de baixo é o nome da pessoa. O de cima é o nome de login, tá? Então, por exemplo, o login você pode pôr o nome. Não pode repetir. O nome da pessoa eu acho que já pode. Não, porque vai ter problema. A senha aqui. Eu não tenho muita preocupação com relação a essa senha, que eu não vou logar nele mesmo. Ai, ai. Tem esse negócio que não pode ser a senha mais comum. E bom, tá aí criados os dois usuários, né? Agora eu vou ligar a máquina virtual, vou baixar o programa lá pra Windows e Linux e vamos aprender essa lá nos dois, correto? Bom, aqui dentro do Debian, eu não sei o que foi com essa máquina virtual, tem muito tempo que eu não mexo com ela. Eu já fui trinqueando ela bastante também. Ela não tá abrindo aqui a conferência do monitor pra eu poder trocar a resolução. Viram aí, né? Então vamos trabalhar com ela assim mesmo, tá? Vamos baixar lá o cliente. Vamos mais uma vez verificar também se essa máquina aqui, a Debian, essa eu sei que não tá. Se ela está em modo bridge, porque nós vamos precisar que ela esteja... Ah, tá em modo bridge, ótimo, melhor ainda. Que ela esteja em modo bridge pra ela estar na nossa rede. Caso você tenha outras máquinas virtuais pra trabalhar, né? Mas como se fosse uma máquina real, por exemplo, não vai ter esse problema não. Ai meu pai, vamos Firefox, que dificuldade, hein? Não vai ter problema não, vai funcionar como funcionaria assim, correto? Então vou vir aqui em Get Next Cloud e trabalhar com uma tela desse tamanzinho é realmente muito chato e complicado. Desktop Apps Mobile. Então é pra desktop, pra Windows 10, opa, não, 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 perdão. Cancela, cancela. É pra Linux mesmo. Esqueci que eu tava no Linux aqui. E vou salvar esse arquivo aqui, tá? Ele é pequeno, ele não é muito grande. E quando ele abrir aqui, vamos em Download. Ah, basicamente nós vamos abrir ele mesmo. Então, ah, não deixou abrir aqui não. Tudo bem. Vamos pelo terminal. Primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte. sudo chmod mais x e nextcloud, ele não tá executável. E aí uma vez que você fizer isso, ele vai agora mudar de cor. E aí sim você pode rodar ele, tá? Eu tinha esquecido disso aí. Uma coisa que eu percebi é o seguinte. Depois que você rola a primeira vez o nextcloud com o app image, você aparentemente não precisa abrir ele de novo. Então, login to your nextcloud, que é o seu. Não precisa abrir ele de novo, então, enfim, não precisa ficar preocupado dele. Ah, esse aqui é o app image, tem que fazer isso toda vez que eu ia iniciar. Não, não tem. Então vamos pôr aqui, http, dois pontos, barra, barra, 192, 168, 1.55. Deixa eu só conferir uma coisa aqui. Não, ele não tem nextcloud na frente. Se vocês não sabem, eu só vim conferir o endereço aqui, se ele tem alguma coisa na frente, se é só aqui. Então, dá um enter aqui. Ah, HTTPS. Mas tá bem complicado. Aí, melhorou bastante. Então, confiar nesse certificado de qualquer maneira, ok. E agora ele vai abrir e vai pedir pra gente poder fazer o login aqui. Então, vamos de novo no avançado. Vamos de novo aqui acertar o risco de continuar. Agora, no caso, Firefox. Tá meio estranho aqui a minha tela, só porque tá pequeno, tá? Porque vocês vão estar muito mais fáceis de entender e ver isso aí. Aí, nós vamos colocar agora, no caso aqui, o usuário que nós criamos aquele grupo lá. Eu não vou, não aconselho, não vou usar o usuário administrador, aquele nextcloud que é o administrador, porque não convém você ficar usando ele, você tá usando o usuário administrador. Então, por isso, eu criei dois usuários ali. Bom, primeiro pra ensinar e segundo, pra usar aqui, então, o outro usuário que nós vamos... Que vai estar usando no dia a dia. Por exemplo, eu, na minha, tenho um administrador e tem o meu usuário, Luciano. Então, eu uso o Luciano, eu não uso o nextcloud administrador, né? Bom, fizemos o login, a página fecha e ele aparece isso aqui, tá? Então, aqui a gente começa a escolher algumas coisas do nextcloud. Por exemplo, o que você quer sincronizar lá do seu servidor, né? Com a Dropbox também a gente pode selecionar o que vai ser sincronizado aqui também. Então, você pode sincronizar tudo ou sincronizar alguma pasta específica das pastas que tem lá. E ele pede sincronização pra pastas maiores de 500 MB. Eu aumentaria isso aqui drasticamente. Por exemplo, minha pasta de backup do celular tem 12 GB de foto e vídeo. Então, eu aumentaria isso aqui drasticamente ou simplesmente desmarcaria isso aqui. Pra poder, enfim, sei lá. Se você quer mudar o local que essa pasta fica no seu computador, é aqui que você faz, né? Nesse lugar aqui, vai pra onde você quer que fique a pasta. E agora, vamos dar aqui um connect. Só um detalhe rapidinho pra vocês aqui. Eu tive problema com o usuário que eu criei. Eu não sei por quê. Esses erros apareceram no meu durante uns dois dias, depois sumiram também, tá? Esses erros aqui do nextcloud, essas coisas aqui. Então, eu reiniciei o servidor, continuei com o erro, não consegui logar com aqueles usuários que eu criei. E loguei, sim, com o usuário nextcloud, que é o administrador, que eu não deveria fazer, tá? Foi só pra mostrar pra vocês quais são os pontos que acontecem. E eu não sei, sinceramente, o porquê desses usuários não estarem sincronizando. Vamos pensar no Windows e ver se acontece a mesma coisa. Bom, e tá aí, tá sendo usado. O programa tá aqui em cima, né? Nós temos aqui, então, por exemplo, as settings. A gente pode ver as configurações. Bom, e abriu aqui a configuração, né? Vamos ver aqui em general. Nós temos, então, um layout on system startup. Beleza? Deixando isso aqui marcado, ele vai abrir novamente. Agora que eu fechei, ele pediu pra eu poder conectar novamente a minha conta. Então, eu vou fazer o login mais uma vez aqui. Eu não tive esse problema no meu aqui. Então, eu vou conceder acesso. Eu acho que é porque eu abri de novo, de outra maneira aqui, com o terminal e tudo mais. Mas eu só pedi pra conceder o acesso. Eu acho que essa instância é nova. Eu acho que agora não vai mudar isso aqui, mas enfim. Se você quer notificação do server, enfim. Se você quer desmanocromia, alguma outra coisinha. Por aqui, vocês podem mudar a configuração da rede, se tiver proxy, etc. E aqui no seu usuário, né? Com as pastas que estão sincronizadas, correto? E tá aí. Agora tá configurado aqui, bonitinho. E aqui dentro do seu usuário, você vai ver a sua pasta Nextcloud, né? Tá aqui aqueles arquivinhos que já vem no Nextcloud lá, correto? Agora, vamos passar pro Windows. Nós temos aqui a nossa máquina virtual do Windows. Essa aqui eu consegui fazer ficar grande e bonitinha. Melhor pra trabalhar, né? Pelo amor de Deus, tava difícil pra caramba. Você não tem aquele quadradinho seu ali. Eu também tive essa dificuldade. E aqui, a mesma coisa. Vamos correr lá no site. Vamos baixar o... O cliente. Instalar. E fazer login. Basicamente a mesma coisa. Só que instalação um pouquinho diferente do Windows. Vamos mostrar como é que funciona. Os caras insistem em fazer a gente usar o Explorer. Mas é uma coisa difícil, né, cara? Olha só. Pra desktop agora, né? O que nós queremos. Pra Windows 10. É, pra Windows 10 eu quero. Aqui, guardar. Já tá quase terminando. Ele é bem pequenininho mesmo. Em 84 MB. E temos aqui o Nextcloud. Vamos dar um, então, rodar ele aqui. Pra fazer a salvação. Bom, já tá perto de acabar o vídeo. Eu só vou terminar de instalar aqui. Então, mais uma vez, lembrando, se vocês querem ver como configurar o celular, na descrição vai estar o outro vídeo que eu fiz de como fazer o Nextcloud de outra maneira. E lá é onde eu ensino como é que conecta no celular e aqui no computador. Pra não ficar muito grande o vídeo, tá? Bom, vamos lá. Vou dar Next, Install. E é basicamente isso que nós precisamos fazer pra instalar a ação. Agora, antes, pra ele terminar de instalar. E vamos configurar ele aqui. Pra gente poder... Ver o negócio funcionar bonitinho, correto? E bom, tá aí. Terminou. Vou dar um Finish aqui. Vou deixar marcado a... Aquela opção pra rodar o Nextcloud, né? Ele tá dizendo que é bom você iniciar o sistema pra poder salvar as mudanças do Nextcloud. Eu vou dar um Não aqui, só porque a gente tá na máquina virtual pra não demorar demais. E fazendo o vídeo, né? Mas, aconselho vocês que reiniciem, tá? Então, eu vou vir aqui entrar na minha própria Nextcloud. Eu vou vir aqui, HTTPS, dois pontos barra barra... Ah, HTTPS, né? Dois pontos barra barra, 192, 168, 155. Vou dar um Enter aqui. Opa. É esse mesmo. Vou dar um Enter aqui. Vou confiar nesse lado da gente boa. E ele vai abrir o navegador. Pra gente poder fazer o login, como da outra vez. Detalhe, acelerar a página web. Isso aqui acontece só porque não tem o certificado, tá? Do SSL. Então, por isso que acontece. Não se preocupem, não, tá? Vou testar de novo o usuário que não deu certo. O Garcia. Ele realmente não deixa. Tão vendo aí? Me explica. Eu não sei por qual motivo ele não tá deixando esses usuários logarem. Obviamente, eu nunca loguei neles pelo navegador, né? Só por aqui. Então, vamos voltar pro Nextcloud mesmo e vamos usar ele só pra explicar. Se você tiver esse problema, eu tenho que pensar na internet porque eu realmente não sei o porquê. Concede o acesso. A conta é conectada. A gente já pode fechar aqui. Aqui já vai fazer tudo certinho. Mais uma vez, as mesmas coisas do Linux. A mesma configuração. As mesmas perguntas. E pronto. Oi, amigos. Acho que vai ser pra baixo. Vamos puxar ele aqui pra baixo, que é esse vezinho aqui. Essa é nova. O negócio tá de cabeça pra baixo, meu bro. Olha isso. Como se ele tivesse espelhado. Tão vendo aí? Eu acho que era bom ter reiniciado a máquina, viu? Mas enfim, configuração tá aqui. Iniciar com o sistema, blá, blá, blá. A rede, se precisar de proxy, as pastas, tudo certinho, tudo como tem que ser. E aqui, no caso do nosso... Se eu vier aqui, então... Aliás, se eu vier aqui, então, em... Escritório, pra cima, né? Mexer aqui, pô. Eu acho que vai estar em documentos, não era? Não, vai estar em VM e Nextcloud, tá? Então, vai estar na pasta do usuário. Há tanto tempo que eu não uso Windows, que eu não sei nem onde chegar naquela pasta do usuário mais. Aliás, não sei o jeito fácil... Ah, é de computador. Não. Não sei o jeito fácil de chegar lá. Eu sei o jeito... Difícil. Tá? Era pra estar aqui. Aqui, Nextcloud. Tá aqui. Apache e Nextcloud. Com os nossos arquivos aqui. Tem mais coisa que o que tá vendo aqui, vou pô. Correto? E bom. Estão aí os nossos usuários. E é isso aí, galerinha. Só quero mostrar mais uma coisa pra vocês aqui, enquanto eu despeço de vocês. Nossa máquina virtual com Nextcloud. Quando eu reiniciei ela, eu nem mesmo fiz login, nem mesmo declinha pra aparecer lá. Tá vendo? Então, como eu disse. Depois de clicar e iniciar, se eu fazer mais uma máquina virtual, ela vai funcionar. E vai conseguir funcionar o Nextcloud. E eu espero que vocês tenham gostado. É muito mais fácil de instalar. Embora tenha nada desse problema aqui com o usuário. Tentem, se eu for isso com vocês, eu vou dar um conselho. Tentem fazer o login pela internet antes primeiro. E depois vocês façam, tenta fazer o login com o programa aqui. Eu não sei porque aconteceu isso. Nos meus testes de ontem não aconteceram isso. No vídeo passado que a gente fez, todo manualmente. A gente teve outros problemas, mas esse problema não foi um deles. Os usuários criados funcionaram perfeitamente. Na minha casa também, aqui no meu. Mas enfim, dessa vez esse problema eu não vou procurar solução agora. Porque quem sabe fica pra um próximo vídeo. E bom, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero ter ajudado vocês. E até a próxima.